Angústia Angústia Toma conta Do teu coração O choro Aumenta E a tua aflição Precisa De forças Para caminhar Não temas Deus te ama E vai te ajudar Deus vai te exaltar Através desta canção E tudo vai mudar Na sua vida, irmão Não temas Deus ouviu Sua oração Fica em paz Pois tudo está em suas mãos Se tudo está errado Na sua vida Na sua vida É o tempo De guerra Mas tudo vai passar Precisa Precisa De forças Para caminhar Não temas Deus te ama E vai te ajudar E vai te ajudar Deus vai te exaltar Através desta canção E tudo vai mudar Na sua vida, irmão Não temas Deus ouviu Sua oração Fica em paz Pois tudo está em suas mãos 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 Eu estava aborrecido Eu estava aborrecido Não queria incompregar E se Deus não é comigo Nessa graça vou parar Quantas coisas estou passando Eu não posso aguentar Eu não posso aguentar Mas se tu, ó Deus, me ama Mande um anjo aí do céu Para vir me ajudar Anjo amigo Amigo Tu conheces Minha dor Quantas das vezes Chorando Me encontrou Mesmo sofrendo Não neguei Ao grande Deus Anjo amigo Anjo amigo Me ajude Ir para o céu Sou nascido nessa graça Sou filho do Criador Sou filho do Criador Eu faço provas Choro tanto por amor Mas eu tenho uma promessa Se aqui eu for fiel Tenho um anjo que me guarda Se eu honrar Se eu honrar a Deus Se eu honrar a Deus na terra Eu irei morar no céu Anjo amigo Anjo amigo Me ajude Me ajude Ir para o céu Deus te fez maravilhoso Anjo amigo Amigo protetor Amigo protetor Coração com boas obras Amigo protetor És guerreiro E não posso exaltar Anjo amigo Tu conheces Minha dor Quantas vezes chorando Me encontrou Mesmo sofrendo Não neguei ao grande Deus Anjo amigo Me ajude E para o céu Com alegria devemos servir A Cristo Jesus O Salvador Que os parábens eternos fluir Com glória e aleluia ao Senhor Vida eterna Certo alcance Lá no céu Os fiéis A coroa Eles formarão Ao redor do Rei dos Reis Com toda alma devemos amar A Cristo Jesus O Salvador Ele nas provas nos faz triunfar Com glória e aleluia ao Senhor Vida eterna Vida eterna Certo alcance Lá no céu Os fiéis A coroa Eles formarão Ao redor do Rei dos Reis Quando estivermos no lar divinal Quando estivermos no lar divinal Os fiéis A coroa Eles formarão Ao redor do Rei dos Reis A coroa Deus mandou ao mundo sua luz brilhar E as trevas do pecado dissipar Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou meu coração E me trouxe a salvação O sol da justiça sua luz raiou E o erma em terra pértil transformou Em abrir o coração a luz dos céus O perdão terá de Deus Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou meu coração Ele trouxe a salvação Temos em Jesus a luz que não tem paz Luz que brilha sem jamais se apagar Sol que nunca cessa de esplandecer Sobre quem em Cristo crê Brilha essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou meu coração Ele trouxe a salvação Ele trouxe a salvação Ele trouxe a salvação Tenho a salvação Tenho a certeza que Jesus Me ajudará Tenho a certeza que Jesus Me ajudará Se eu andar em santidade Se eu fizer sua vontade Tenho a certeza que Jesus Me ajudará Se eu andar em santidade Se eu fizer sua vontade Tenho a certeza que Jesus Me ajudará Veio ao mundo Jesus Cristo O Senhor Mesmo sofrendo Teu exemplo De amor Na humildade Foi fiel No Seu silêncio Muito chorou Mas sobre a morte Ele foi um vencedor Na humildade Foi fiel No Seu silêncio Muito chorou Mas sobre a morte Ele foi um vencedor No Seu silêncio No Seu silêncio No Seu silêncio No Seu silêncio Mas sobre a morte Sinto em minha alma A virtude do Senhor Sinto em minha alma Oh doce consolador Se aqui na terra Eu suportar As guerras que se levantar A vida eterna A vida eterna Me fará Um vencedor Se aqui na terra Eu suportar As guerras que se levantar A vida eterna Me fará Um vencedor O o o o o A vida eterna Fará Ou o 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu bom Jesus, ó fonte de amor Faz-me ouvir a Tua voz, Senhor Faz-me viver, cumprindo o Teu querer E rejeitando o mundo e todo o Seu prazer Vem, Jesus, meu Senhor Nas lutas me ajudar Em Ti desejo inteiramente confiar Meu bom Jesus, sustém meu coração Longe de Ti só há ingratidão Ó bom Jesus, contigo almejo estar Inteiramente a Ti me quero consagrar Vem, Jesus, meu Senhor Nas lutas me ajudar Em Ti desejo inteiramente confiar Vem, Jesus, meu Senhor Nas lutas me ajudar Em Ti desejo inteiramente confiar 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 Meu grande Deus, diga o que eu faço agora Não consigo ir embora Gostei deste lugar Sua presença fez a tristeza embora E agora fala em línguas Não consigo controlar Mas se eu pudesse ir com Deus neste momento Eu iria com o vento encontrar com o meu Jesus Mas a hora não é essa Peço a Deus que manifesta Peço a Deus que manifesta O Senhor aqui está Convidando para a festa Mas se eu pudesse ir com Deus neste momento Eu iria com o vento encontrar com o meu Jesus Mas a hora não é essa Peço a Deus que manifesta O Senhor aqui está Convidando para a festa Que grande festa que eu espero lá na glória Uma festa gloriosa Que Jesus vai preparar Festa tão linda Quem convida é Jesus Se quiseres ir também Vem agora pra Jesus Mas se eu pudesse ir com Deus neste momento Eu iria com o vento encontrar com o meu Jesus Mas a hora não é essa Peço a Deus que manifesta O Senhor aqui está Convidando para a festa Ah, se eu pudesse ir com Deus neste momento Eu iria com o vento encontrar com o meu Jesus Mas a hora não é essa Peço a Deus que manifesta O Senhor aqui está Convidando para a festa Eu iria com o vento encontrar com o meu Jesus Eu iria com o vento encontrar com o meu Jesus Na face um sorriso Tentando ocultar Angústia na alma Na vontade de chorar Mostrando alegria Ao invés de aflição Está no profundo O teu coração Não quer que ninguém Te deixa pedir Não quer que ninguém Te veja embora Não quer com ninguém Sua dor dividir Não quer que ninguém Te veja chorar Recebe em tua casa Meus caros irmãos Que nem se percebem Da tua aflição Se alegra nos doms Se alegra nos doms Que Deus te emprestou Pois nas tuas tristezas Ninguém te ajudou Agora ouça bem Deus vai te falar Eu sou teu amigo Não vou te deixar Consola tua alma Te dou minha mão Te faço mais crente Te amo no chão Ah 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 Quando em cá Te veio, te levaram de cião, e os teus sacerdotes plantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, um lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacob. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar, clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Quando em cá te veio, te levaram de cião, e o inimigo te ouvirá. E os teus sacerdotes plantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, por que deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, um lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacob. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O Senhor é meu pastor. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Nas lutas me fará vencer Pois grande e imenso é Seu poder O Senhor é meu pastor Nada deixará faltar Mesmo estando angustiado Seu nome vou glorificar Glória, osana ao Senhor Pois grande e imenso é Seu poder Nas lutas me fará vencer Pois grande e imenso é Seu poder O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Nada deixará faltar Mesmo estando angustiado Seu nome vou glorificar O Senhor é meu pastor 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 Cristo levou sobre si Ele levou sobre si as nossas transgressões Ele sofreu para que tivéssemos perdão O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Jesus O Senhor é meu pastor Jesus Santo dos santos Árvore da vida Rio que brota no trono de Deus Alegria profunda do meu coração Recebe adoração Cristo levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas transgressões Ele levou sobre si as nossas transgressões O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E por suas chagas fomos sarados Ele levou sobre si as nossas transgressões Ele levou sobre si as nossas transgressões Ele sofreu para que tivéssemos perdão O seu sangue derramou Para nos resgatar das trevas E nos lavar de toda iniquidade Jesus Jesus Cristo O Mão da vida Jesus Jesus Cristo O Mundo Cristo 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 Info Cristo Cristo Conselhei um fonte de eternidade e amor Jesus, Deus Emmanuel Jesus, Santo dos Santos Árvore da vida, rio que data no trono de Deus Alegria profunda do meu coração Recebe adoração Jesus, és digno de louvor Jesus, és digno de louvor Sou o caminho, disse-nos Jesus Nesse caminho vamos nós andar Firmes na fé, pois ela nos conduz Na esperança de no céu E na Sou a verdade, disse o Salvador Nessa verdade vamos nos firmar Ela nos leva ao reino de amor Onde os fiéis em pé virão É não Eu sou a vida, disse o Salvador É essa vida que suplanta o mal Vida perfeita, vida de amor Vida sublime e excelente Ninguém virá ao Pai se não por mim Disse Jesus, autor da salvação Outros caminhos Outros caminhos têm o mesmo fim Mas só em Cristo E na redenção E na redenção Vamos nos leva ao Pai se não por mim Vamos nos leva ao Pai se não por mim Sala se não por mim Sala semente Com alegria e amor As boas novas As boas novas levemos Prêmio terá-la Prêmio terá-la nos céus As terras já estão brancas E prontas para aceitar Assim falou o bom mestre Vamos nos leva ao Pai se não por mim Vamos nos leva ao Pai se não por mim Vamos nos leva ao Pai se não por mim Santa semente É a palavra de Deus Quem com amor semeá-la Prêmio terá-la nos céus Prêmio terá-la nos céus Prêmio terá-la nos céus Prêmio terá-la nos céus